Valeu! Vamos lá! E agora? Boa sorte, cara! Sabia que eu ia ficar aqui, né? Aí que eu não falava! Eu gosto de vocês todos, cara, mas é que eu gosto de pegar os meus caras. Já tem pouco! Bora! E pra que começa? Com a 30? Só! Boa! Doe de hilo! Doe de hilo! Boa! Switch de hilo! Switch de hilo de front! Boa! Doe de hilo de back! Ah! Boa! 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 Três de meia fora! Boa! 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 Mostrado! Vai tirar uma aí! Boa! Boa! Parabéns!